Fala galera, beleza? Aqui é o Will do WillVest e seja bem-vindo para mais um novo vídeo no canal, moleque. Hoje é dia de Borutinho, episódio 237, beleza? Estamos aí no meio do arco da névoa, né? Novamente com o Kagura, com os vilões de Esquadrão Suicida, né? E vamos ver no que vai dar. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostam já deixa o seu like aqui para fortalecer o canal, deixa o seu comentário também, que ajuda muito no engajamento, beleza? E se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu estou o Will. E se inscreva aí para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Aqui a gente traz notícias de animes, dublagens e react, beleza? Então, bora lá! Play! E aí E aí E aí E aí No outro lado está Capitã Sarada, Mitsuki e Capitão Denki, Pimentaoli e Uawabi. Ah tá, então eu vou ligar essa coisa. Ah, então eles vão se reunir novamente. Ah, poruto. Moleza, hein? Batou os figurantes tudo. Tá, 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 tá. Entendido. Aqui é o Salada. Tá, Dede. Nossa, mas que luz forte, hein? Caraca. Essa luz que eu preciso aqui atrás, aqui, ó, pra dar uma iluminação pela horta, aí ficaria da hora, não ia? O que é que vocês estão indo? Eita porra! Esse cara é o homem-bomba, mano, mó suicida. Só acho que Ninja entra em cima da água, né? É, era só pular pra fora e você tá os jacarôs péssimas. Fortaleza, Bob! Tirou! Tempo! Tempo! . Ah, pô. Se isso é nível de On-In praticamente. Dá um pau em todo mundo, e é isso mesmo, su. Que bagulho é doido É sempre muito fácil Ser Stealth No universo de Naruto Primeira Eles viram? Olha, queimei minha língua Olha Que que isso, tá melhor que o Jounin da Folha Quem te viu, quem te veio Campo nato Melhor que o Jounin da Folha Olha O tamanho desse trem deve acabar Obliterar mesmo Por isso que ele ficou preocupado com a Sara O que é que ele fez? O que é que ele fez? O que é que ele fez? Segura Capitão Tayaki Tá aqui É, senão é a Sara O que é isso? Vai começar agora a mexer? Não vou deixar isso acontecer. Não vou deixar isso acontecer. Nossa, mas o visualzinho desses personagens, arco original, é bem feio, né, velho? Nossa, mas é ridículo. Pô, olha que ridículo. Tô falando que é o Boruto, é filler não, mas tem uma cara de filler nesses personagens. Nossa senhora, mas tem muita cara, viu? Muita. E aí, ó. Vilão contra Vilão, gosto. Já vai tomar um pau para ficar esperta. Eita. Caraca, isso é o que? Ferramenta ninja ou é uma espada lendária nova? Caraca! Eu não lembro da última vez que eu vi tanto sangue assim em Boruto. Caraca, humilhou. Finalmente um vilãozinho forte, bora! É isso aí, meu filho, esse cara me lembra o touro de Jack Chan. Você lembra o touro? Acho que é touro, né, touro, sei lá. Aquele cara que tinha máscara, que lutava com talismã. Acho que era touro. Ou touro era o gordão, eu não lembro, mano. Essa é a lana ninja, é? Vai! Mexe com o touro! Agora o nome dele é touro. Independente se estiver errado, o que eu falei, o nome dele é touro. Vai, touro! Monstruoso, cara, velho. Monstruoso, cara, velho. Ué! Ué! Que isso aí, virou o Hulk agora, descontrolado, batendo todo mundo, pô? Caraca, doru tá cap... Nossa! Caralho, ou o Kagura tá muito forte, ou esse mundo foi muito fácil. Ou os dois, né, não sei. Que horror! Que horror não! O erro é touro, touro! Então vai! Vamos ver se o Kagura aumentou os seus poderes. Não era você que tava sangrando agora? Eu tô viajando. São os seus amigos? Ih, abriu a boca. Essa trilha é nova, hein? Não lembro, não. A sua arma aí não vai ser mais foda que a... Qual foi o nome dessa arma aí? Eu esqueci. Essa... Por que que o Kagura não usa aqui com os poderes de chakra que ela tem, velho? Que o Choguro usava no... 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 Shippuden? Tipo, fazia um martelão com o poder de chakra dela, pum. Usa só ela. Ela só sem chakra não é tão forte. Não tem nada demais na espada. É até uma espada estranha, né? Que isso, Butan! Tanto falou, falou, falou e tá sendo um saco de pancada, porra. Bora! Representa! Chamou de amigos vilão, hein? Aí os... Aí os vilão vai se virar, mocinho. Tá igual o Naruto, hein? Discurso no Jutsu. É o arco de redenção deles, velho, eu acho. Eles vão virar a gente depois desse arco. Não me dê ordem. Ah! Beleza! Vai ser uma luta legal, hein? Vai ser uma luta legal, cara. E aí... 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 Caralho, isso ai sabe o que me lembra, a arma pra matar o Nemesis de Exitivo 3, arma de eletron, sei lá o que. Olha lá, igualzinha, exatamente igual. Ali pra provavelmente é carregar chakras, mas lá é energia, eletron, sei lá. É meu filho, foge filho, pula ai irmão. Pula filho, pula. Nossa, vai passar do ladinho, hein. A energia mesmo, não é chakra não, é energia. Energia de chakra, ela igualzinho ali. Não, não acabou não. Caralho. A gente vai abrir o drama, caralho. Ah, errou. Tinha tentando um pouco mais de drama, né, passar do ladinho, pegar um pouco do barco. Errou. Ah, tem mais tiro, pensei que era só uma vez. Deixa o barco andando e pula do barco, porra, cê sabe andar em cima da arma, caralho. O Muruso percebeu alguma coisa, eu não sei o que não, mas ele percebeu. E aí, esse cara é forte. Caraca, só uma Kagura. Pelo amor de Deus, Kaguras. Pera mesmo? Porra, tipo, que esses aí? Tô nem eu, passar por cima, foda-se. Não, mas ele já é. ... Essa liga tá na hora, hein? Tô tomando essa papo, velho. Os dois juntas ainda. ... Kawaki, você tem aquele poder lá. Joga lá e explode tudo, porra. Poder vermelho lá, ó. Parece ser um Ki. Carrega no Ki. O que o Boruto vai fazer? Ah, vai puxar. Esperto, esperto, esperto. Tá ferrado. Vai mirar para o próprio barco. Meu Deus, velho. Certo estranho. Nossa senhora. Vamos por Boruto. Vamos por Boruto. Boom. Fez o trago. Feita nóis então, irmão. Quero ver se você dá conta com a da Sarada. Quero ver. Você dá conta da Sarada e o Borutinho e o Mitsuki. Quero ver. Kawaki e Kagura você dá conta. Agora eu quero ver se você dá conta desses três aí. Quero ver. Quero ver. Primeiro estágio do Motoseri do Mitsuki você já é vaporizado, rapaz. Respeita. Respeita a tropa. Respeita a tropa. Respeita a tropa do Boruto. Não. Respeita a tropa do Boruto não, né? Capitã. Aqui é a Sarada. Respeita a tropa da Sarada, irmão. É, oi. Não acabou. Tá com a música de acabou a função, mas não acabou, né? Tem aquele carinha lá do Metal do Dug ainda. Olha o Touro. O que tem? Não sei. O que é que tinha a história? Pode ser, na verdade. Uma louca história. É, oadrão suicídio do Boruto. O que é o que é que eu estou ficando aqui? Que nem então, que agulha isso que eu sou o Boruto não. O que é que o irmão é que a sua história pegar a gente é inúmero? Quando temos que te despeitar o Ryo, a minha mãe. Eu estou logo o Fred, a não é que a Sarada. Eu estou igual o Fred defendendo a Sarada. Mas a Sarada, velho. É incrível mesmo. Tem cobrão. E aí Episódio muito bom Muito bom, mas a missão continua, né Muito bom episódio E aí galera, o que vocês acharam Do episódio de Boruto de hoje Eu achei bem bacana Teve umas lutas da hora aí, do Kagura com o Kawaki E o outro cara lá, que eu não faço a menor ideia Qual que é o nome, nem sei se falou Deve ter falado, eu que esqueci, que eu sou Lerdo Mas, eu gostei do episódio, acho que foi o melhor Episódio do Arco até então E o Arco continua, né Porque não resolveu as coisas todas Mas, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo também Deixa o seu like, se inscreva Pra acompanhar mais vídeos, beleza? Te aguardo até o próximo vídeo e até a próxima Falou! Tchau! 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 Tchau!